A Segurança Pública Gaúcha vai ganhar o reforço de novos servidores para enfrentar a criminalidade e qualificar a prevenção e o combate a incêndios. O governo estadual abriu concurso público para a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros com mais de 4.500 vagas. Já é um bom início. Quanto mais policial, mais segurança e a galera também vai se sentir mais segura e acredito que vai diminuir o índice de assalto também. A ajuda é bem legal, a gente está precisando bastante de polícia e bombeiro. O edital prevê o chamamento de 4.100 brigadianos e 450 bombeiros. As novas vagas fazem parte do maior concurso anunciado na área da segurança pública do Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Ainda este ano, serão lançados editais para ingresso de oficiais nas duas corporações e para delegado e agente da Polícia Civil. Ao todo, serão 6.100 novos servidores. As inscrições para o concurso seguem até 20 de novembro no site fundatec.org.br. Um dos problemas que nós temos na segurança pública é a escassez de efetivos. Isso faz para a Brigada, para a Polícia, para o Bombeiro, para a SUSEP, para a IGP. Em todos eles, o governador Sartori nos determinou a abertura de concurso e é o que estamos fazendo. Nós estamos repondo essa falta de efetivos gradativamente, dadas as dificuldades financeiras que vive o Estado. Mas posso afirmar com absoluta segurança e convicção que nenhum governo, em tão curto espaço de tempo, um ano que estou na Secretaria, chamou tanto servidores para a segurança pública quanto o governador Sartori está chamado. A proposta de lei orçamentária para 2018, elaborada pelo governo estadual, prevê aumento de 16% no custeio da segurança. No ano passado, a área já tinha recebido aumento de 19%. A medida reforça o compromisso do governo com o enfrentamento da violência no Rio Grande do Sul.